e aí tá fechado parece a velha não sete e meia não vai lá vem lá ver lá se tá fechado o demônio sempre parece tá fechado tá aberto tá aberto tá aberto o que a gente vai pegar para beber o super view nós estamos numa liquor store já vou explicar onde a gente vai mas é que não vende vende bebida no supermercado não né nenhum supermercado vende bebida nos estados unidos também tem bastante dessas lojas que é liquor store para quem não sabe são as lojas de bebida e enfim muitas bebidas nós vamos para a Nusa que é um lugar que vocês ouviram a gente falando no último vídeo é um lugar incrível e aí passamos aqui vão pegar uma bebida pedimos uma pizza vamos passar para pegar pizza e é nóis e aí a gente anota quando que foi o hotel que eu achei que tu tivesse olhando ali e tá rolando DR aí tá então seguinte o carro tá em obras de novo quem quem tá aqui um tempinho já vai entender essa o carro tá em obras é porque você tá ficando tonta esse é o cara que todo mundo tava esperando e aí a moça do zé vizinho é legal é claro que é legal em ver não agora depois primavera chove lá fora de ver que E você espera o tempo pra pensar, que eu parar, que você quer ganhar, me ver pouco como o rei, ou muito como o Zé. É o que? Nós acabamos de chegar no hostel, como que é o quarto, Tiki? Conta pra gente. Bem curioso, eu diria. Bem curioso. Aí tem uma baladinha que rola ali na frente, que é do hostel, que é normal também. E a gente tá aqui bebendo. Cadê a bebida? Tá aqui, ó. Porque a gente tá três horas no carro doido pra beber e não rolou, então agora fizemos um copo e vamos usufruir das nossas bebidinhas. Bom, o único pensamento que eu tenho sobre os nossos quartos parece uma cocheira, mas dizem que não parece lugar que eles guardam os cavalos. Parece muito, velho. Tem cavalo ali, de certeza. Vamos lá ver o quarto, vamos conhecer o quarto. Vem comigo. Vem comigo, tem. Vamos, pessoal. Vamos invadir a nossa casa. Vou mostrar toda a nossa intimidade para vocês. Nossa, velho. Olha isso, Tiki. Qual que é o nosso quarto? É o outro, hein? Aí, aqui à direita. Meu Deus, cara. Isso aí é nesse beco. É nesse beco. Qual que é o nosso? Tem gente. Dorme, dorme. Olha aí. Filma. Estão dormindo. Então, hostel é uma parada mais roots, assim, para quem não sabe a diferença de hostel e hotel. O hostel também é uma alternativa de economizar dinheiro. A gente gastou, acho que, 24 dólares todo mundo para ficar uma noite aqui. Por pessoa. Por pessoa, é. Não, é por pessoa, sim. Desculpa. Eu fiquei poucas vezes em hostel porque geralmente minhas viagens são mais planejadas e tal. Não é igual um dia para o outro. Ou uma tarde para o outro. É, a gente decidiu isso agora à tarde. Então, tipo, nem tinha onde realmente ficar. O lugar aqui, ele é meio sinistro, assim. O outro hostel que eu fiquei era mais tranquilinho, assim. Era mais família e tal. No Brasil tem vários irados. Em Recife tem um irado. Esqueci o nome. Mas tem um irado. Quem é de Recife comenta aí embaixo para nós. Que horas são? Meia noite acabou tudo. E eles mandaram a gente embora. A gente ficou quanto tempo ali dentro? 5 horas. Nem 5, eu acho. E aí Tô passando as fotos aqui, as fotos não, as imagens do drone porque eu tenho medo de o cartão ficar full e a gente ficar sem... Isso aí. Aonde estamos indo? Estamos indo fazer boas imagens. Você pode ser mais específico? Estamos indo na praia. Como é que eu vou ser mais específico? Tem uma galera surfando pra lá e eu acho que a gente vai ter que ir lá, né? Então, confere filmar com o drone. Tem uma onda, velho. Esse aí é o famoso costão da Praia do Sonho. É. 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 Tem alguma coisa pra comer aí? Não, né? Não. 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 Calma, calma, calma. Vou ficar com o braço levantado aqui pra ver se o pássaro vem pegar. Provavelmente ele não vai vir porque ele tava comendo até agora. Mas o almoço tava demais. Se eu não me engano a gente gastou 15 dólares cada um. E aqueles pratos que vocês viram tava muito bom mesmo. O nome do restaurante é Dedek. Eles passaram pra pegar um sorvete, mas eu tô zoado. E cara, todo mundo cansado porque foi uma trip relâmpago. Como vocês viram, a gente se arrumou do nada. Opa. A gente saiu. Pega, amigo. Pega, amigo. Pega, amigo. Enfim, a gente saiu na correria. Foi muito bom ter feito isso apesar do cansaço, né? Conhecemos Nusa, ninguém tinha conhecido. Só o Ti e a Manô. A Layla e o Ti também não tinham vindo ainda. Então, mais um vezinho na minha lista de coisas pra conhecer. E é isso, cara. Se vocês chegaram agora no canal, como sempre, não deixem de se inscrever. Todas as minhas redes sociais estão na descrição. Fiz umas fotos iradas. Vou postar no Instagram. Evoluam, sejam felizes. E até o próximo vídeo.